Fala, fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Gente, é o seguinte, cara, preste bem atenção. A resenha agora é enquetes que mudaram de cenário. E acabei de adicionar mais uma enquete aqui para os nossos giros de enquete, cara. Aqui a gente tem o parcializando e também tem o parcializada, tá certo? Temos o parcializando e parcializada agora pra mostrar pra vocês. O parcializando não mostra a quantidade de votos, mas mostra a porcentagem e dá pra gente saber, né? Eu acho uma pena não mostrar. Se o parcializando, o cara que monta essa página, estiver ouvindo isso, mostra a quantidade de votos que você analisou pra gente ter uma especificação aqui melhor pra saber como é que tá se saindo o rumo dos votos, cara. Tá certo? Bom, vamos pra mais um vídeo. Não se esqueçam já de deixar aquele maravilhoso like e se inscrever no canal. Se liga nessa, minha gente. Bom, temos Bruna Grifal, Aline e o Gabriel Santana. Aqui no parcializando, que é a enquete que a gente abriu, nova enquete nossa agora, teve o seguinte cenário. A enquete que foi publicada há cinco horas atrás, tava dando uma derrota para o Gabriel Santana. Por isso, deu uma mudada aqui na última enquete. Analise os números. 47, vamos arredondar. 48 para a Bruna, 49 para o Gabriel Santana. Bem parelho, né? Vamos ver agora as próximas enquetes? Se liga. Aí tivemos depois Bruna subindo para 54, duas horas depois, Gabriel 43 e Aline 2%. Acho que nem vou precisar comentar da Aline. Tava de 48 a 49, foi para 54 a 43. E aí teve outro cenário novamente. Gabriel Santana subiu e a Bruna caiu, cara. 50 a 47. Olha que loucura, velho. Que bagulho insano. Essa aqui foi a última publicada. Foi publicada duas horas atrás. Temos 50 a 47. Beleza. A de quatro horas atrás, tava 54 a 43, velho. Olha que loucura, mano. Olha como os votos estão voando para lá e para cá. Então a gente não tem uma certeza de quem tá sendo ainda eliminado. Esse aqui, ó. Esse aqui é o parcializando. Ele não mostra especificamente quanto tá as porcentagens ou quanto tá ali a cotação dos votos, né? Que ele acabou pegando. Mas as parciais, né? Do parcializado, a gente já consegue ver. E aí, meus queridos, vocês se lembram muito bem que a gente tinha ali uma diferença de 2%. Olha que diferença maluca, cara. 2%, né? Olha quanto foi atualizado agora. Olha isso, minha gente. Temos uma diferença aí de 14% dos votos, cara. É 14, né? Mais 8, isso mesmo. 14% de diferença entre Bruna e Grifal para Gabriel Santana. Foram contabilizados mais 2 milhões de votos. Mutirões esses que foram feitos no Instagram, no Twitter, no Google e no YouTube, cara. 56 a 42. Acredito que isso vai mudar muito depois do jogo da Discordia porque o Gabriel é muito fraquinho no jogo da Discordia e a gente sabe muito bem isso. Todo jogo da Discordia é onde ele pega mais hate na internet. Ele é mais mal falado. O Bruna sempre gosta de bater de frente. Não recua. Não gosta de jogar as cartas na mesa. E isso pode fazer com que ela dê um pump assim, né? E faça com que o Gabriel suba. Possivelmente eu possa até chutar uns 47, 48 no dia de amanhã. Mas mesmo assim, por conta do ranço. E a galera desse BBB está tirando mais pelo ranço do que pelo jogo, né? A gente pode ver aí em consideração a Paula saiu, além do Bruno Gaga. O Christian saiu, além do Fredinho. A Kay Alves saiu, além da Sarah. Então a gente sabe que a galera está tirando pelo ranço e não pelo game, cara. E eu acho que pode acabar acontecendo a mesma coisa agora. A Bruna Grifal saindo para o Gabriel ficando. Eu sei que tem muitas pessoas que consideram a Bruna Grifal planta, mas não é. Ela já teve treta dentro da casa, já jogou dentro da casa. Ela já foi líder. Gabriel Santana nunca foi líder, nunca bateu de frente com ninguém. Os anjos, as imunidades dele eram imunidades que não movimentavam o jogo. Então, Gabriel Santana, em questão de jogo, ele é mais fraco que Bruna. Mas a galera, em questão de ranço, está querendo que a Bruna saia. E vamos para as enquetes que mostram a questão de favoritismo. Bora lá. A Bruna Grifal subiu, surpreendentemente. Eu falei que se ela não revertesse isso até a noite de hoje, vai ser muito difícil para o dia de amanhã. Porque ela tem 48 horas para se defender. Passou 24 horas, não mudou o cenário, é muito mais difícil passar mais 24 horas para conseguir mudar. E estagnou, como eu disse no último vídeo. É preocupante para a Bruna Grifal se estagnar nesses 55, 37. E isso aconteceu, cara. Foram mais 2 milhões de votos contabilizados. Temos aqui 3,5 milhões. E Bruna Grifal ainda se manteve nos 55% e Gabriel Santana, 37. É até considerável a gente pegar 5% aqui da Aline e jogar na conta do Gabriel Santana. Ele vai ficar 43, mesma margem que está dando aqui, cara. 56, 42. Olha aqui a Aline com 1%. Está entendendo? Se a gente pegar esse 7% e jogar no Gabriel, vai dar o mesmo resultado daqui. Então, são duas coisas que meio que consolidam bastante. Mas a gente sabe muito bem que na hora do Ao Vivo, voto muda muito, cara. A galera que está votando o Gabriel, assiste o Ao Vivo, a Globo, sei lá, dá uma fisgadinha ali a favor da Grifal, a galera já começa a votar do Gabriel para ele sair, cara. Tudo depende do Ao Vivo de amanhã. Querendo ou não, quem escolhe a dedo é a Globo, cara. E a galera vai muito pelo que está passando ao vivo do que está passando na Globo Play. Isso é a minha análise de game, tá ligado? Eu acredito que a Bruna Grifal ainda não está eliminada. Lembra que o Fredinho apareceu com 77% aqui na votalhada. Chegou no Ao Vivo, estava apenas com 50% do Omitila, chegando a 48%, cara. Raspando ali. Lembrando que a galera do Fredinho está votando para a Bruna ficar. E é uma galera muito forte, é uma galera que votou a Larissa. Ela votou da repescagem com 30%, fez o Fredinho quase eliminar a Domitila e agora está vindo aí com Bruna Grifal. E, pelo que tudo indica, ela vai ficar. Eu acho que ela vai ficar. Dependendo do Ao Vivo de amanhã, ela fica. Porque, querendo ou não, a Bruna Grifal é a galinha dos ovos de ouro da Globo, cara. A Globo meio que quer fazer uma Carla Dias 2.0, saca? Vamos atualizar aqui as redes sociais para ver se a Bruna Grifal mudou o cenário. Isso aqui a gente atualiza desde madrugada. Vou fazer a mesma coisa aqui na rede social do Gabriel Santana, né? Para ver quem está ganhando mais seguidores. Bruna Grifal, 9.700 seguidores. Está pouco tomando por base nos dias anteriores dela, que ela chegou a ganhar até 76 mil. Então, está pouco. Hoje, ela ganhou só 9 mil. Vamos ver o Gabriel Santana. Gabriel Santana ganhando 6 mil. A Lini eu nem considero, porque a gente não pode levar em conta. A Lini não é um paredão sobre ela. É igual o Cesar Black nos paredões que ele sempre vai. Não é sobre ele. Então, não tem o porquê a gente bater em cima e ficar analisando as porcentagens dele. Pega a porcentagem dele e joga da outra pessoa, que no final das contas vai dar o resultado final. Enfim, minha gente. Que situação, viu? Bom, aqui eu estou lendo duas coisas, cara. Gabriel ganhando menos seguidores, porém com uma rede social forte, B+. Porém, Bruna Grifal tem 1 milhão de seguidores a mais que o Gabriel. Classificado também com B+. Isso quer dizer o quê? Que os mutirões puxados pela Bruna estão bem engajados. A rede social dela engaja bem. É uma classificação B+. Porém, a Kay Alves era classificação a menos, tá certo? E os mutirões dela pegavam mais de 100 mil cada publicação. 100 mil curtidas, velho. Isso quer dizer o quê? Que aqui a gente não pode confirmar nada. Infelizmente, cara. A gente leva em consideração para analisar e tomar por base, né? Mas no final das contas, a gente fica perdido, meu irmão. A gente não sabe se a Bruna vai conseguir virar essa situação, vai se consolidar isso aqui. Igual, da última vez, a gente tinha ali, cara, Kay Alves como uma possível vitória, cara. Tava dando 32 Kay, 21 Fred Nicasio e 21 Larissa, cara. O que aconteceu no final? Kay saiu, Fred Nicasio e Larissa montaram em cima. E a diferença foi bem pouca do Fred para o Kay, cara. 2%. Surreal, né, meu irmão? Enfim, minha tropa. O negócio é o seguinte. A gente não pode bater o martelo ainda para nada, cara. O que a gente tem que fazer é continuar votando e ficando de olho nas enquetes para ver se acontece com uma movimentação brusca para a gente ter a noção. Opa, cenário está mudando ou cenário se consolidou e vai ser isso. Vamos ver, cara. Vamos ver. Tamo junto e é nóis.